Hoje vamos falar da erva doce, ela diminui o inchaço, tem ação diurética, o que ameniza a retenção de líquido e consequentemente alivia a sensação da distensão abdominal, conhecida popularmente como inchaço abdominal, auxilia na digestão, desde os tempos antigos a erva doce é utilizada para a saúde do sistema digestório, contribui para a melhoria no trânsito intestinal, além disso contribui para a diminuição da acidez do estômago e do intestino, auxiliando na diminuição dos enjôos e dores na barriga, auxilia ao sistema imunológico, é o que é muito importante, auxilia no processo de retirada de impurezas do sangue, facilitando o trabalho do sistema imunológico, como já disse aí, é muito importante, o chá também auxilia no alívio das cólicas devido às suas propriedades antiespasmódicas, que ajuda na inibição da contração dos tecidos lisos, por trazer melhoria no sistema digestivo, contribui para uma melhora significativa do mau hálito, se essa condição for fruto de um problema gastrointestinal, no caso, que foi o problema que o mau hálito vem do intestino, ele alivia, além disso, o gargarejo com o chá também ajuda no combate ao mau hálito e até mesmo na dor de garganta. O chá da água doce oferece ricos nutrientes sensais para o bom funcionamento do nosso corpo, como ferro, cálcio, potássio, zinco, zinco é muito importante para o problema de próstata, vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C. Por ser uma planta rica em potássio, o chá auxilia no controle do ritmo cardíaco, levando à diminuição da pressão arterial. O chá auxilia na saúde do fígado, consequentemente, melhora a qualidade da produção de hormônios. Esse equilíbrio contribui para uma melhor qualidade de vida através da diminuição dos sintomas da menopausa e até mesmo da DPM. É, e como plantar? Você compra assim no supermercado, chaquinho mesmo de árvore doce, faz um chazinho e guarda um pouquinho e planta no vaso, cresce rapidinho, é fácil de lidar com ela e tem o funcho também. Bom, vamos ficando por aqui. Falou, beleza? Escreve no canal, clica no sininho, falou? Beleza? Fechando!